Vamos ver aí agora, colocou, ó, chuva É o Capitão, é, chegando Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer a reação do novo clipe, novo trailer que lançaram aí do novo live action da Disney Disney Plus, Peter Pan e Wendy Disney é magia, é a dimensão, Disney é magia Bienvenidos a un universo de fantasía, música e entretenimento Inimitables, o mundo de la videocolección Disney Para reconhecer sua autenticidade, busque a firma original Disney ou Porturial em algum rincón deste vídeo E o simpático holograma de Mickey no logo Só assim se estará levando as resenhas originales e completas de Disney que você e sua família se merecem Eu já não tenho tanto ânimo assim para ver trailers assim porque os live action da Disney estão deixando muito a desejar e já não tenho mais esse pique, sabe? Sinto o mesmo, como que não tem... como que ninguém está esperando o novo Tanto é que muitos live action que já foi feito com esquecimento, é Dama, Vagabundo, Ursinho... Eu acho que depois de Pinóquio já ninguém espera mais nada Sim, sim... e Pinóquio que foi o último live action, eu gostei, mas a crítica detonou o filme Sim... e por tantas versões que há de Pinóquio, né? Sim, sim... mas é muito... eu gostei muito, a estética está muito bonitinha Sim, bem feito, bem feito, mas não traz nada novo É a mesma história, mas eu gosto, eu prefiro que faça igual, fiel do que Mulan, por exemplo Tem que fazer uma coisa e esse é o meu medo com o live action da Pequena Sereia, deles tentar mudar a história Eu acho que o de La Cienita sim está mais esperado, esse de Peter Pan, eu acho que vai ser treinado em Disney Plus e nada mais Mas, bem, não sabemos se o vão treinar no cinema, aí vocês comentam se esperam este live action de Peter Pan e Wendy Personagem preferido, sua música preferida, se gostam dos filmes de Peter Pan animado clássico, né? Finalmente, tem uma polêmica com isso do ator... Sim, sim, inclusive eu não sei o que esperar desse live action porque a própria Disney é meio que... Feio uma paródia com um dos personagens clássicos, né? Que é Peter Pan É... Na película de... Chiquiteco Inclusive a gente tem o vídeo aqui da... que é uma dos... é um live action? É uma história original, Chiquiteco, né? Sim, sim, sim Gostei muito E outra coisa que... para destacar que quisieron... como dar-lhe uma... uma modificada... A história esta de Peter Pan porque... Não se chama somente Peter Pan como conhecemos na película clássica... Se não que se chama como no livro, Peter Pan e Wendy Assim que, bom, tem um destaque para os dois, ou seja que os dois são protagonistas E pode ser também porque agora a Disney está fazendo tudo politicamente correto, né? Mas é justamente por conta das críticas porque a Disney foi uma... uma empresa que lá no... Passado ela fez tanta coisa errada, né? Hoje em dia ela está tentando... É... dar uma passadinha de pano, assim... E acertando Sim, porque esta é uma das películas censuradas de... Disney Plus que tem um cartel quando começa a película... Sim Por imagens de preconceito... Sim, sim, sim De racismo na escena da tribo E a Princesa Tigrisha também é muito importante na película Vamos ver como é representada nesta É, também, estou muito curioso E tirando o universo da própria Disney que tem a série das fadas e depois... E tantas películas de Peter Pan Tem também outros, assim, tem as séries... Sim, o seriado, o seriado animado de Peter Pan Sim, que não é da Disney, tem muita coisa, assim... É igual Pinóquio Todo o lado é de Pinóquio É um clássico, é um clássico que todo mundo conhece E... Aí vocês comentam, se creem enlaçadas Já apareceu... Neverland Está dublado, né? Sim Como você chegou à terra do núcleo? Michael! Michael! Aí já está Wendy buscando a Michael E a gente... Vemos que a primeira imagem é Wendy, não é, Peter? Sim Meninos e meninas Meninas, já vi personagens negros, né? Representantes da atividade E antes eram todos varones e agora há mulheres também Eram todos meninos e... Aí apareceu Peter Loiros, né? Peter... Ah... Peter Latino e... Ah... Tinkerbell... Eh... Negras... Negras... Ah... 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 A cachorrinha passou rápido E eu quero ver se esse mundo é parecido... A Nana A Nana é a melhor personagem da película O... O... Garfio é... Loiro Dos olhos claros É... Loiro O cabelo branco Que essa é uma grande mudança Porque temos essa imagem, não? Clássica De... Cabelo cachado e... Então foi esse o trailer O trailer entregou basicamente o que eu vi Não tem muita mudança O que eu senti vendo esse trailer é... Me recordou muito a película de live action de Peter Pan De 2005 Sabes? Ah, sim Que é igual Que essa é perfeita Que... Quero que todo mundo la viu Se estás vendo essa reacción É porque sabes da película que estamos hablando Que essa película sim é perfeita E é fiel ao livro Sim Na original, assim, da Disney Ele vai procurar uma mãe Mas já tem um monte de mãe lá, né? 12, 13 anos Claro, já Então, assim, Kiki Eu fico curioso porque ele foi procurar ela E, se notamos, não aparecieron os de la tribu Não apareceu a Princesa Tigrisha Não Não sabemos por quê? As escenas, quando... Estão segurando Quando estão no reloj Quando estão volando Quando tiram a bomba É igual a... A película de Peter Pan Isso, quando aparece... Capitã Garfield Em la caverna Ele disse Wendy Moira Angela Era o mesmo diálogo Mesma coisa Começa com a Wendy numa praia Então, assim Se essa praia for a... A ilha dos meninos Garoto perdido Eu não sei mais como que vai ser agora De Berlán Dos ninis Dos ninis perdidos, né? Se realmente ela foi sequestrada Como no original Ou se aconteceu alguma coisa É diferente, né? E ela foi parar por conta... Então, deu essa impressão Que ela não foi com o Peter Claro, que não achilaram nela Que não desmaiou Não, isso vai acontecer Mas pode ser que depois Mas eu acho que ela parou na ilha De uma forma diferente Sim, sim, sim Bom, aí vocês Comentam se esperam Esta película Que lhes pareceu O trailer E Que expectativas Têm também Sim E o que vocês acharam De mais uma Uma fadinha, né? Uma fadinha negra Isso As polêmicas De uma inclusão forçada De Disney Que Não é que esteja em contra Mas não é De uma forma Real É É Como Parece que eles querem forçar Ah, coloca isso aí Espero que o live action Não estraga Mas é isso aí, pessoal Deixa nos comentários Se vocês gostam de Peter Pan De Sininho, né? Tem a série da Tinkerbell Que eu não consigo falar Sininho Campanita Campanita E deixa nos comentários aí Qual o seu personagem É favorito Bom, é isso aí Nos vemos em Nunca Jamás Eu acredito em Fala WEEE Obrigado.